Oi, meninas! O vídeo de hoje é mostrando como eu tô fazendo a minha sobrancelha atualizada, ok? Porque eu já tenho um vídeo aqui no canal de como eu faço a minha sobrancelha, mas aí eu vou fazer um outro atualizado mostrando a vocês, tá? Então, muita atenção que é com a navalha, meninas! E vamos lá, né? Sim, mas antes de tudo, um okzinho, tá? Um joinha nesse meu vídeo e se inscreva no meu canal, ok? Pra acompanharem todas as novidades. Vamos lá! Tchau! 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 Quando vocês estiverem fazendo a sobrancelha com a navalha, meninas, muita atenção, tá? Porque é muito fácil de se fazer, de se cortar. Então, se vocês não têm prática, é melhor que vocês vão no profissional. Eu tenho muita prática, porque eu sou formada em cabeleireira, então, dá muitos anos que eu mexo com a navalha. E adoro o efeito que dá na sobrancelha, na navalha. Mas, eu digo, tomem cuidado, ok? Se forem provar fazer em casa, façam com muita atenção. Eu gosto porque tira todos os espelos pequenininhos que temos aqui nessa região. Depois, pra maquiar, fica uma maquiagem perfeita. Pronto, meninas. E pronta a minha sobrancelha. Vejam que definição a navalha dá na sobrancelha. Depois de pronta. Eu adoro, eu só faço assim a sobrancelha. Então, o vídeo de hoje era esse, pra mostrar a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Tomem muito cuidado quando forem fazer em casa, hein? E até a próxima. Não esqueçam de dar um joinha e se inscrever no meu canal. Beijo! E até a próxima.